Fala galera, aqui quem fala é Gessé Mendes, estamos aqui agora para falar um pouco do Finals que vem iniciando aí depois desse circuito inteiro e vamos falar geral aí, uma análise geral do que que eu acho das minhas opiniões a respeito disso. Então, esse ano vai ser um ano bem interessante porque como no passado o Felipe, o Gabriel teve um ano incrível, né, acima da média no masculino, esse ano igualmente o Felipinho, ele teve um ano bem superior a todos os atletas, muita gente é controversa sobre esse Top 5, esse Final 5 no caso, esse último evento que vai decidir o título, mas temos os dois lados, né, como tudo tem o lado positivo e o lado negativo, mas focando no lado positivo no que eu acho que vai acontecer esse ano, eu acho que vai ser um ano bem interessante. Primeiro que o Felipe, o Felipe, ele tá na frente, né, ano passado ele tava em terceiro, esse ano ele já tá em primeiro, então ele tem a vantagem, já tá na final, melhor de três e fora isso, ele sem dúvida é o melhor atleta do ano em suas performances, né, eu acho que ele tá literalmente um nível acima de todos os outros competidores e essa onda de tresta, sem dúvida, é a onda que mais encaixa o surf dele, mais encaixa, não vou dizer isso, mas é uma das ondas que mais encaixam com o surf dele. Em contraproposta, os outros atletas que ele vai competir, obviamente atletas excepcionais, mas na minha opinião eles estão nível abaixo do Felipe nessa etapa. Mas assim, resumindo no masculino, acho que é isso, o Felipe sem dúvida é o cara a ser batido nessa etapa e nesse finals, mas é perigoso, né, todos os atletas que estamos comentando são atletas de alto nível e todos são atletas que já ganharam a etapa do circuito mundial, então eles têm total experiência e condição de bater o Felipe. Eu acho que o mais perigoso, na minha opinião, é pela confiança e pela experiência é o Ítalo, que já foi campeão mundial, dos cinco é o único que foi campeão mundial e ele já tá na disputa há anos, há anos não, mas pelo menos nos últimos três, quatro anos, né, acredito que ele já vem disputando o título mundial, então ele tem muita experiência. Então acho que por esse lado o Ítalo e pelo lado do do surf e do surf encaixar com a condição, eu aposto no Ethan Ewing, que é um cara que esse ano se destacou muito, teve uma evolução enorme, tá super confiante, mais maduro no lado competitivo e tá muito sólido. Eu acho que com as condições que temos, eu acho que ele é o cara que o surf mais se encaixa com a condição depois do Felipinho. A única questão dele é, ele nunca teve nessa situação e a gente não sabe como ele vai responder, né, é uma situação diferente, ele nunca passou por uma disputa de tesouro mundial, diferente do Felipinho que já passou e o Ítalo que já teve um título, então vamos ver como ele vai se adaptar, né, com esse momento e com essa pressão. E por que eu acho o Ethan Ewing o mais perigoso em relação a surf? Porque a onda de trestos é uma onda muito perfeita e muito high performance, e é uma onda que requer um surf de linha, assim, muito bem feito pra você conseguir boas notas, e eu acho que ele, depois do Felipe, é o atleta que melhor tem essa capacidade de surfar com a borda e com velocidade, sendo agressivo, e o jeito que ele corta a onda é muito diferente de todos os atletas, então eu acho que eu dou essa vantagem depois do Felipinho pra ele por causa desses fatores. E já no feminino, eu acho que a disputa é um pouco mais disputada, não que a disputa no masculino não seja disputada, mas no feminino eu acho que o nível ele é um pouco mais parelho, né, vamos dizer. Obviamente a Carissa Amor leva vantagem por estar na liderança, então ela vai estar mais descansada pras baterias delas, outras meninas, elas vão vir de algumas baterias que isso conta muito, pra vocês que não são competidores, cada bateria é um desgaste mental e físico muito grande, então ela tem essa vantagem, a Carissa Amor, ela já ganhou esse evento, né, ano passado, então isso traz uma confiança, mas por outro lado também, por ela estar liderando, ela tem um peso a mais nas costas, né, ela tem uma, como eu posso dizer, ela tem um desafio a mais, né, porque supostamente ela está liderando e, assim, a pressão está do lado dela, as outras meninas estão num bônus, né, então eu acho que vai ser uma final, assim, bem interessante, vamos ver como ela vai se despontar. Na minha opinião, a Carissa é uma menina que muitas vezes ela cai na pressão e isso pode ser perigoso pra ela, mas quando também, por outro lado, quando ela está confiante, ela é muito difícil de ser batida. É muito especial, né, poder estar acompanhando todo esse circuito junto com ela, apesar de eu não fazer nenhum papel como coach, ela tem o coach dela, que é o Ross Williams, e fora isso ela tem o Greg Browning, que viaja com ela durante as etapas, então eu deixo isso pra eles, né, que eles têm total capacidade e experiência, até mais que eu, de fazer essas decisões, mas eu acho que ela vai pro finals muito bem, ela já passou por essa situação antes, foi muito difícil depois da perda, foram meses de recuperação, isso não é fácil pra nenhum atleta ou ser humano, as pessoas tendem a pensar que os atletas não são ser humanos, mas eles também são, mas ela teve muita experiência, tirou muito proveito disso, e agora ela vai muito mais leve pra esse finals, ela já vem de um ano de, vamos dizer, de montanha-russa, né, de altos e baixos, início de ano, muito baixa, e aí teve uma alta muito grande, teve uma baixa de novo, e depois no final conseguiu se manter, mas o que eu acho mais interessante dela pro finals, é que ela tem um jogo completamente diferente da Carissa, eu vejo a Carissa muito superior do que todas as meninas no circuito, muito superior não, mas superior de todas as meninas no circuito, pela experiência que ela tem, pelos títulos, e pelo surf que ela tem, principalmente com as meninas regulares, por quê? Porque elas fazem um jogo muito parecido do que a Carissa, só que a Carissa tá um nível acima delas, pelo menos uns 10, 15%, melhor do que as melhores do mundo, e se eu tô dizendo o Joan de Fê, Stephanie Gilmore, essa é a minha opinião, apesar de ela ter os defeitos dela, e as outras meninas, às vezes são melhores em algumas condições, mas no geral, as meninas todas têm um jogo muito parecido do que ela, que é um surf mais de bordo, um surf mais polido, radical também, mas não tão radical, só que ela tá um nível acima, na minha opinião, e a Tati, ela mostra um jogo completamente diferente, primeiro que ela é backside, segundo que o jeito que ela surfa é completamente diferente do que elas, ela surfa agredindo mais a onda, e ela costuma atacar as sessões grandes com mais agressividade, que é uma coisa que o surf feminino ainda não conseguiu chegar nesse nível, normalmente quando a onda fica um pouco maior, como você pode ver em J-Bay, as meninas costumam surfar excepcionalmente, mas elas não conseguem atacar, a maioria delas não conseguem atacar o leap da onda, que é o mais difícil de fazer, que você vê o masculino fazendo, não com facilidade, mas com mais conforto, e eu acho que isso é o ponto forte da Tati, que deixa o jogo dela muito diferente e perigoso pra Carissa, e eu acho que é atleta que a Carissa mais sente desconforto surfando contra, eu acho que até por esse motivo, por ter um jogo completamente diferente do dela. Eu acho que um ponto, assim, que é só afirmar, né, que conta muito, que a gente não achou que contava muito, mas depois da experiência do Felipe e da Tati ano passado, né, é o desgaste, né, eu acho que a galera esquece que uma bateria a mais, ou duas, ou três, é assim, fora do normal, eles não estão acostumados a surfarem esse número de bateria no dia. No máximo que você vê um atleta desse nível surfar, são três baterias, que é quarta, semifinal. E quando eles surfam esse número de baterias, todos os atletas estão surfando esse número de bateria, então quem está na frente leva uma vantagem enorme. E antes a gente até ficava comunicando, assim, conversando entre a gente, pô, será que não é melhor você ficar em segundo? Obviamente que ninguém queria, mas assim, pô, você já vai dar uma aquecida. Só que, cara, essa aquecida é um desgaste enorme, uma pressão enorme, então, assim, eu acho que os atletas que estão na frente, eles têm uma vantagem muito grande de estar 100% com o físico. Então, assim, eu acho que a galera que vai competir desde o início, né, o quarto e o quinto colocado, cara, a chance deles ganharem é muito pequena, porque mesmo eles chegando na final, o desgaste de no mínimo cinco baterias no dia é uma coisa fora do normal.